Tem um squat full, nossa, Fox, gente pra caralho, velho Quebre ele, quebre ele, quebre ele na porra, velho Ele caiu, ele caiu Vem pra cá, Fox Peraí, calmaí Eu vou tacar a faquinha, se vier eu vou tacar a faquinha Quebrei Bate na cara dele, bate na cara dele Tá aqui, Fox Tá, eu vi, eu vi Tá em cima? Não, né? Tá em cima, não é? Não, não Não é do lado, meu Deus, os caras estão cinhando, velho Não é feira Os caras pra cagar eles, pô, né, que é só o porra Tá até competitivo, isso aqui Eu tenho que botar a jogar, velho É, bispo, onde tá osso pra cem, irmão? Porra Tô de marate aqui, velho Não esquece de retagem nenhuma Dois Nossa, caiu todo mundo de volta aqui, velho Peguei os dois ali Peguei os dois ali Eu vou chamar outro Vamo dele, vamo dele Tá dentro Vamo de Ana Tenta Tinta Tá de boa tô? Agora eu tô Ok Batei, batei Foi tudo Tem o da casinha agora Mas não morre Não morre Não morre Não morre Ah, tá muito quente Deve ter medo de chegar Nele é tudo em cima Vai fora, maluco Ah não, dei capa ainda Fora, o cara querendo roubar meu bot Tem cara aqui, velho Sim, é o que tu quer, pô Tá entendo, você falou que tem um cupé aí Dois aqui Dentro Ah mano, peraí Fox, peraí Fox Noquei um lá Tô sem, Figuei Noque me matou, tá na jacuzzi, tá ligado? Eu vi, eu vi Na direita Ah na escada Dei capa nele, peita Capa e peita, na escada Foi tu puxar uma lata, Figuei? Foi Peguei um Peguei um Tô vendo um na direita lá Olha Eu caí, velho Pulou pra fora Coletinho É quase viva de lenda Carro na rua, Fox Dois carros na rua aí, ó Sua direita Nossa Nossa, morri Vou parar nas costas deles ali Segure eles aí Oi não, tô sem Doquei um já, tá? Pra pegar um cagando Noquei um, tem outro ponto de vida Tem um carro Tem um bug pra esquerda Perno, mano É então, eu noquei um Boa Matei, 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 matei Só do outro lado Só do outro lado agora Porra, os caras rilou minha skill tudo Rilou tudo, matei os quatro Vai tomar no cu É com um mirado, né Sei lá É um mirado ou eu com o pé Os tanquei ainda? Não sei, velho Não, saíram já, Fox Ah Bug bug com o meu lado Marupa Boa, moleque Caralho Parei pra dar cover Existe noca e tinha fludido tudo Acho que tá Tá aqui na ladinha É aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Aqui, tá aqui Tá aqui Clicinho Espera lá tu entra Espera lá tu entra Espera lá Meu Deus Já bora com a Samaya, bora com a Samaya Tamo louco Tem mais cara aí? Tem Ai Fox, um de vida aqui Ai, só mira aqui Fox Bula moleque Tem mais Fox, mira aqui Eu tô indo em pra tudo velho, sei lá, agora Não, pode vir, pode vir Tá lá em Smoke Pode clicar Se quiser pegar o bug e tentar atropelar são dois Aham, aham, vou pegar o bug aqui e vou chamar a atenção Vai lá Vai reta aqui Tá vendo, tá vendo, relógio lá Relógio Tá na garela, cuidado Tá não morrendo na frente, na frente aí Puta que pau Vem pra mim aqui Eu fiz a volta no bug pra cair em cima da garela do cara Meu Deus Vai embora, vai embora Isso, vai embora, vai embora Cheguei Fox, entra no bug Vai entrar no meu Eu fiquei Boa moleque Boa moleque Boa moleque Carai viado, que sufoco da porra Tô sem capa Nossa, tô passando o kit De boa, de boa Tô tomando um refri aqui Mano, eu fiz a volta no bug Literalmente pra passar em cima da garela Voltei no mesmo lugar e passei em cima da garela do cara Que não tava cozinhado É, é foda Mano, eu preciso de... Chega aqui Fox Preciso pegar o capa do maluco lá Que a gente matou ali na casinha Fechou pra eles É puto Já bora Tá dando tiro aí já Ai Fox, tem que buscar aqui Nossa Ai, tomei uma bonita agora, tá correndo Ai, tomei uma bala bonita agora, tá uma porra A gente tem safe aqui, véi Só segurar esses caras costas aqui Sim, sim Vou recuar um pouco aqui e ver se eu vejo esses caras aqui Tem cara que tá matido também lá Do laranja, acho que ia matar esses caras Laranja Tá É, vamos trocar lá Os caras que vieram da direita, né Isso, isso Tá tendo na casa lá Mano Chega comigo aqui Fox Ai Cadê? Tá bom Vai jogar aqui? Vai jogar aqui? Joga lá, joga lá Vou jogar lá Lá mesmo que eu tô Depois a gente joga pra direita suave Sim, é isso mesmo que eu vou fazer Tem aqui ó, já ó Safe aqui ó Uhum Já para aí, bora ver se a gente pega um cara que tá fora aqui Cagando Olha, a gente quase Para fora Ok Bota a minha aqui ó Você viu o imortalzinho ali velho? Tá uma porra Não, tá abriando não Vou parar aqui, tá? Uhum Ó Ó Marked a location Peguei um, fiz lá Peguei outro Passando o que? Passando o que? Só mais um na frente Não é dois Tem dois Beleza Peguei aí Já tirou É você Não Wi- Ministry Vai jogar aqui Olha Flexão Você tá Sele É ó Respir Solte Agora Então Sim Tá vindo, tá vindo de bug, tá vindo de bug, pegando aqui ó Fox, tô encostando É, moleque Vamos, Fofox Você tá doido? Pegou quantas, Fofox? Trinta Pegou quantas? Um Caralho Você tá doido, é que tem que ir pro YouTube É, você vai, com certeza